Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Semana é marcada por mudanças na composição do Parlamento. O programa Cidade Empreendedor oferece cursos gratuitos de capacitação. Atividades têm início nesta segunda-feira. E ainda, dica de cultura. Exposição no Legislativo retrata os antigos chafarizes da cidade. Todos os detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara abre esta edição com um importante serviço para quem quer empreender na cidade. Prefeitura e Sebrae RS oferecem de forma gratuita cursos de capacitação para orientar micro e pequenos empresários. Para mais informações, recebo aqui no estúdio o analista de relacionamento com clientes do Sebrae RS, o Álvaro Fossati. Álvaro, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Clayton. Eu que agradeço o convite e teremos uma boa conversa com todos os nossos telespectadores. Tá certo. É uma atividade bem grande, né, Álvaro? São 650 vagas dentro do programa Cidade Empreendedora. As atividades já começam na próxima segunda-feira, agora dia 11. E eu queria te falar sobre o objetivo, né? Dar uma visão geral, né? Os caminhos para o empreendedor aqui na cidade, é isso? Exatamente. Um dos pontos principais desse programa é capacitá-los para a tomada de crédito do programa Juro Zero da Prefeitura Municipal. Então, o Sebrae entra com a sua expertise de qualificar o micro e o pequeno empreendedor. E mais que isso, né? Nesse programa, nós estamos oferecendo as vagas também para aquela pessoa autônoma, que já empreende por conta própria. Então, não é necessário ter o CNPJ para fazer os cursos. Inclusive, com isso, a gente vai poder também mobilizá-los, né, a fazer a inscrição empresarial, né, com uma das nossas palestras, que é a palestra de sensibilização do MEI. Perfeito. Quais são os principais assuntos, principais temas, né? Já te apontaste, assim, que tem esse foco, né, e dá o caminho das pedras ali, digamos assim, né, para essa questão do acesso ao crédito. Mas, assim, quais outros temas que vão estar envolvidos, né? Porque a gente estava dando uma olhada aqui na programação, ela é uma programação bem extensa. Pensei alguns aqui só para a gente ver como ela é variada, né, e de grande valia para os empreendedores. Por exemplo, sensibilização do MEI, como falaste, workshop, atitude empreendedora, pratica e gestão na prática, oficina de acesso ao crédito, comunicação e liderança. Então, são assuntos bem pertinentes, né, quem quer empreender. Exatamente. São 22 cursos, Clayton. Então, nós abrangemos vários escopos, né? O que que nós buscamos? Poder qualificar nas diversas frentes o pequeno empreendedor. Porque ele normalmente faz tudo dentro da empresa. Ele faz a gestão financeira, ele faz a parte comercial de vendas, ele administra os outros funcionários que tem com recursos humanos. E todo brasileiro tem uma veia empreendedora. E é isso que nós trouxemos, né? Então, nós abrimos a nossa primeira turma com uma oficina de vendas, né? Que é fundamental. Nenhuma empresa sobrevive se não tiver vendas aos seus clientes, né? Depois, nós temos a palestra de sensibilização do MEI, que é o microempreendedor individual, que hoje é a categoria que mais se registra formalização. Essa palestra, ela aborda os aspectos legais, né? Do que que precisa para empreender. E finalizamos o mês de abril com o curso de boas práticas na fabricação de alimentos. É um curso que nós fazemos em parceria com o SENAC e que a Vigilância Sanitária Municipal exige o certificado de quem trabalha com alimentação. Então, todas aquelas pessoas que trabalham ambulantes, lancherias, que trabalham com alimentos, precisam ter esse curso. E ele está incluído dentro do programa sem custo para ser realizado, né? Ótimo, que maravilha. E como é que vai ser o formato, Álvaro, desses cursos? Vai ser online? Vai ser presencial? Como é que o Sebrae está programando? Exatamente. Nós buscamos atrair a maior parte dos cursos presenciais. Inclusive, Clayton, o local de realização vai ser na sala do empreendedor de Porto Alegre, né? Por quê? Nós queremos justamente que o pequeno empreendedor busque a sala para ter mais qualificação e também tirar suas dúvidas, né? Então, 80% dos cursos são presenciais na sala do empreendedor e alguns deles serão online. A palestra de sensibilização do MEI, por exemplo, que ocorre no dia 19, às 19 horas, ela é online. Por quê? Porque o volume de pessoas que participa não conseguiríamos colocar no local, né? Então, as demais, todas as turmas, elas têm uma média de 20 a 30 pessoas que o local comporta adequadamente. Então, por isso, todas as demais serão presenciais. Para a gente focar aqui nesse que está mais próximo aqui, que é na segunda-feira, dia 11, começa às 9, vai até às 13, oficina in-book vendas, né? São 25 vagas e, como falaste, presencial na sala do empreendedor, Júlio de Castilho 120, é isso? Exatamente, né? Ali já vai ter um consultor credenciado ao Sebrae, que é o nosso palestrante, chamamos assim, e ele terá à disposição dos empreendedores que participarem um material que ele vai trabalhar junto. Por que é chamado oficina? Porque é realmente como uma oficina, é mão na massa, né? Nós trazemos as experiências práticas para dentro da sala de aula, para fortalecer o conhecimento de cada pessoa que estiver participando conosco. Por exemplo, Álvaro, a gente vê que é um curso bem variado, né? E são diversos temas colocados aqui, como a gente já explanou. Isso é com base na experiência, né? Do Sebrae, assim, por exemplo, dos principais barreiras, dos principais erros que as pessoas acabam cometendo nesse momento de empreender, né? Ótima pergunta. E quais seriam esses... Ótima pergunta. Principal desse programa, se formos olhar o todo, é a gestão financeira. Nós sabemos que com a pandemia ficou muito mais difícil para o micro e pequeno empresário. A gestão de custos passou a ser decisiva nos seus negócios. Então, nós temos as capacitações de gestão financeira como o maior número. Depois, nós temos as de gestão de crédito, que são justamente o motivo do programa, né? O acesso ao crédito. E passamos também pelos critérios de legislação, que são muito importantes no nosso país, no nosso estado e também no município, para que cada empresa possa atuar de forma correta. E as outras complementares, como eu citei, a de vendas de segunda-feira, outras específicas, como o curso de manipulação de alimentos, são justamente para atender os outros demais setores que vão fazer presente no programa, né? Porque muitas vezes, né? As empresas têm início ali, especialmente as pequenas, e acabam não durando um ano, né? Elas acabam não tendo progresso, né? Clayton, isso é uma... a gente identifica com tristeza, com pesar, né? Porque uma das características de acontecer esse fato é o despreparo, né? E é isso que nós queremos evitar, né? Nós estamos trazendo qualificação, são 650 vagas, né? Nesses 22 cursos, para trazer a qualificação para evitar isso. Outro ponto que faz com que muitas empresas fechem é justamente a falta do capital de giro, né? A empresa começa a operar com recursos próprios, né? Que o empreendedor juntou ou consegue com algum familiar, porém, com o passar dos meses até a empresa se consolidar, começar a ter a sua carteira de clientes e remunerar o empresário, aquele dinheiro se extingue. Então, o crédito é muito importante nesse momento, e o bom uso desse crédito, né? Saber fazer com que ele potencialize a empresa. Por isso, essas capacitações estão atreladas ao programa, né? Para que as empresas possam passar por esse momento inicial, que é mais penoso e tenham aí uma duração de vida, um ciclo de vida, como nós chamamos, bem mais amplo. Vida longa, né? Vida longa, vida longa. E precisa, né? Porque são as micro e pequenas empresas que geram bastante emprego, geram receitas para o município, são aqueles profissionais que nós estamos acostumados a tratar no dia a dia. O restaurante que a gente vai, a lancheria, uma loja de confecção, todos esses são pequenos empreendedores e estão convidados a participar do programa, né? Isso que é o mais interessante. Nós abrimos para todos os segmentos, né? Toda e qualquer empresa ou pessoa que atue, né? Como eu comentei, como autônomo, que queira se qualificar e esteja no município de Porto Alegre, é convidado a participar do programa sem nenhum custo em nenhum dos cursos. E porque muitas vezes também o Poder Público disponibiliza créditos, né? Para que as pessoas possam fazer esse início de caminhada, né? E muitas vezes as pessoas até desconhecem, né? Como fazer isso, desconhecem que tem esse crédito e como fazer, né? É, um dos pontos mais importantes, né? Nós iniciamos a comunicação dessas turmas agora, essa semana, né? Nós agradecemos o convite da TV Câmara para poder divulgar essas ações, porque seguramente nós vamos conseguir atender a todos que vierem nos procurar, né? Nós precisamos cada vez mais termos a presença do empreendedor se capacitando, se qualificando e junto não só ao Poder Municipal, à Secretaria de Desenvolvimento e ao programa Cidade Empreendedora, né? Que o mote principal é esse, né? Fazer com que a cidade empreenda, né? Nós temos outros eixos dentro do programa, um deles é desburocratização, por exemplo, né? O outro que nós vamos abordar, que é um tema bem específico, que está constante aí, Clayton, que é o compras públicas, né? Uma forma de fazer venda para uma micro e pequena empresa é vender para o governo, né? Seja ele na escala municipal ou estadual. E nós teremos três turmas de compras públicas. Aí as empresas, até as um pouco maiores, as pequenas empresas que nós chamamos, já que tem mais funcionários, elas estão convidadas a participar da turma de compras públicas para poder estar habilitadas aos editais do município. Perfeito. Os cursos vão passar ao serviço aqui para quem está nos acompanhando, né? Perguntando até se dá tempo de se inscrever, começa a segunda-feira. São cursos que vão até dezembro, né, né, Álvaro? E para quem quer se inscrever ou buscar mais informações, né? Ter que preencher uma fichinha ali, enfim, fazer esse cadastro para participar das atividades, dá o site do Sebrae, né? Acho que é o caminho das pedras, digamos assim, né? SebraeRS.com.br Exatamente. Eu deixo o site, deixo também a nossa central de atendimento, a equipe está toda a postas, é o 0800-570-0800. E a fonte principal de inscrição é um site dedicado ao programa, né? E que vai pedir ali algumas características, né? Ou seja, o CNPJ, a data de nascimento, alguns dados básicos para nós podermos colocar os interessados nas turmas. Mas tem um ponto muito bom para confirmar a inscrição. A equipe do Sebrae vai fazer contato a partir do momento que o empresário colocar os dados no site. Nós retornamos, ligamos para ele, confirmamos a inscrição, porque como são 22 turmas, né, o empreendedor pode querer escolher mais de uma, então a gente confirma a inscrição dele sempre com contato telefônico, com contato próximo, né, que é a forma do Sebrae trabalhar junto ao empresário. Para a segunda dá tempo a gente se inscrever? Dá tempo, fiquem à vontade, entrem no nosso site, se direcionem para a nossa landing page, que é essa página dedicada, preenchem os seus dados, né, e podem comparecer na sala do empreendedor, né, lá na segunda-feira, às 9 horas, serão muito bem recebidos. Que por eventualmente não conseguir fazer essa inscrição, mas está interessado e quiser ir direto lá também, tem essa opção também? Sim, nessa primeira turma nós vamos permitir isso, né, porque o tempo de divulgação foi um pouco escasso, né, para as demais aí só com a inscrição prévia. Júlio de Castilho, 120, né? Exatamente. A partir das 9 da manhã, nesta segunda-feira. Conversei aqui no Jornal da Câmara com o Álvaro Fossati, que é o analista de relacionamento com clientes do Sebrae RS. Álvaro, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela gentileza e parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção, a TIC, lá que está toda a equipe, né, e sempre que precisar estaremos à disposição. Tá certo, obrigado, Álvaro. E o Jornal da Câmara segue agora com informações sobre a posse de vereadores suplentes na sessão de quarta-feira. A semana foi marcada por mudanças na composição do Parlamento. Protetora animal há 25 anos, Cíntia Hockenbach chega ao Legislativo com mais de 2.800 votos na última eleição. A parlamentar destacou em seu discurso na tribuna o compromisso com a causa animal e a educação. Eu acho que a gente sempre pode agregar em algum momento, quando a gente faz, políticas públicas verdadeiras que saem de dentro do coração, e não somente de políticas públicas para os animais, para pessoas também, né. Eu venho para somar, estarei à disposição, meu gabinete está aberto, para qualquer pessoa que precisar, quiser conversar, estamos à disposição. Com a chegada da vereadora, a Câmara Municipal chega ao número de 12 mulheres parlamentares no exercício do mandato. Porto Alegre é uma das únicas capitais do país com a maior representatividade feminina. Cíntia Hockenbach fará parte da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação do Legislativo. A parlamentar assume a cadeira do vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, que se licenciou para ocupar o posto de secretário do Trabalho, Emprego e Renda do Rio Grande do Sul. Ainda na quarta-feira, o professor Enio Kaufman assumiu como vereador no lugar de Ayrton Ferronato, do PSB. Kaufman ficará por cinco dias no mandato e vai trabalhar pela educação. Eu acho que nós realmente só vamos fazer alguma mudança significativa quando se acreditar que a educação é prioritária. Essa é a minha bandeira e sempre vai ser, já era antes de pensar e entrar na política. Educação, educação que vai mudar o nosso país. Outro vereador que também assumiu vaga na Câmara esta semana foi o professor Pedro Felice. O parlamentar ocupa por três dias a cadeira do vereador Márcio Binzeli, do PDT. E nesse período breve a gente tem alguns projetos de leis que vão ser encaminhados, né? Um deles no sentido de tornar obrigatório o ensino da Constituição dentro da disciplina de História, no ensino fundamental. E a minha pauta principal é a educação integral, né? Que além de ser aula no Turo Inverso, é toda uma formação do indivíduo de uma forma mais ampla, assim para desenvolver as habilidades socioemocionais, a cultura. Na sessão de segunda-feira, retornou ao parlamento o vereador titular César Schirmer, do MDB. A cadeira estava sendo ocupada interinamente por Pablo Mello, do mesmo partido. E na sessão de quarta-feira, o plenário da Câmara ainda aprovou duas moções de solidariedade e a concessão de um título de cidadão de Porto Alegre. O conteúdo das propostas e os autores podem ser conferidos no site do parlamento aqui da capital. E o contato agora é com a repórter Vanessa Schmidt para falar sobre cultura no Legislativo. Qual a dica de hoje, Vanessa? Tudo bem? Olá, Clayton. Tudo bem? A dica de hoje é para quem gosta de conhecer detalhes históricos sobre a capital. Quem chega aqui no Legislativo já pode observar os antigos chafarizes da capital expostos aqui no andar térreo da Câmara de Vereadores. Se trata da exposição Fontes d'Arte de Porto Alegre, organizada pelo Memorial da Câmara Municipal. Ao todo, são 14 banners com textos e fotos que contam detalhes sobre os antigos chafarizes, relíquias de inspiração francesa que fizeram parte da história da cidade entre os séculos XIX e XX, quando se iniciava o abastecimento de água na capital. A mostra fica em exposição até o dia 30 de abril e pode ser conferida gratuitamente de segunda a sexta-feira, entre oito e meia da manhã e seis da tarde. Volto ao estúdio com você, Clayton. Tá certo. Muito obrigado, Vanessa. Tá aí. Boa opção, né? Para quem aprecia especialmente aspectos mais históricos da nossa cidade. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais notícias do Legislativo, você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri